O arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saborido, tem um convite especial para você e para toda a sua família. Mais uma vez, vamos ter a oportunidade de realizar aqui em nossa arquidiocese o Encheivos. Trata-se de uma iniciativa da renovação carismática católica. Será no Classic Hall no dia 23 de setembro, portanto está muito próximo e todos são convidados. A programação tem início às 8 horas da manhã, se excederá por todo o dia e eu terei a oportunidade de celebrar às 11 horas. Todos são convidados, portanto, venham com muita alegria participar desse momento de fé, de alegria, de compromisso com a missão. Nossos corações de toda opressão vêm de transformar, incendiar, traz fogo do céu nesse lugar.